A partir dessa semana, proprietários de veículos do Paraná devem iniciar a quitação do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores de 2015. A partir de segunda-feira, dia 6 até o dia 17, as pessoas terão que efetuar o pagamento de acordo com o final de cada placa. O pagamento pode ser feito por meio de boleto bancário ou bancos credenciados, apenas com o número do Renavan. As pessoas podem ir até alguma agência bancária ou retirar também uma GRD na internet. Banco do Brasil, no Secred, no Taú, no Bradesco ou no site da Fazenda. O estado do Paraná conta com 6,4 milhões de carros em circulação. Destes, mais de 4 milhões são tributados e entre os não tributados, o número chega perto dos 2 milhões, incluindo os carros isentos com mais de 20 anos de fabricação. Nós temos os veículos que são licenciados, que estão circulando há mais de 20 anos, que não precisa efetuar o pagamento. E também tem o caso dos veículos novos e os veículos de registro de outro estado, que não pode ser parcelado. Que a partir do momento que a pessoa recebeu o documento naqueles 30 dias, ele tem que efetuar o pagamento total. A estimativa é de que o lançamento do IPVA no estado pode chegar a 2,8 bilhões.